E voltamos com mais Total War Three Kingdoms. Olha que visão bonita, galera. Isso é um exército bonito à noite, né? Olha isso, mano. O Total War Three Kingdoms consegue ser bonito mesmo com os gráficos não estando no Ultra. Esse jogo é um jogo muito belo. Talvez a estética oriental seja muito bela, né? Eu gosto muito das casas orientais. Eu acho muito maneiro. Vamos lá, vamos iniciar nossa batalha aqui no... no... no portão aqui. Vamos atirar nessa torre aqui com os nossos trabucos. Tacar fogo na torre. Pronto, já queimou. A gente já queimou a torre. Será que o portão vai abrir? Não, o portão não abre, né? Vamos quebrar a muralha, vamos lá. Falta pouco. Se isso aqui queimou rápido, a gente tá num bom ângulo. Puts, eu não troquei a munição. Agora vai queimar rápido. O problema aqui são... deixa eu ver... balistas. Aqui é um problema. A gente vai ter que tacar pedra daqui a pouco. Mas pelo menos uma parede tem que... tem que ser aberta aqui pra gente passar. Essas batalhas de portão, elas não são fáceis. Hum, vai quebrar no próximo tiro, mano. Vamos mirar aqui. Boa, quebrou. E morreu um montão de gente aqui, hein? Olha isso, cara. Caiu um montão. Trinta e um arqueiro. Nossa, morreu metade dos arqueiros que estavam aqui. Caramba. Oxi. Tá quebrando aqui já, setenta por cento. Os caras aqui da balestra vão fugir. Eles não tão conseguindo... Ih, eles tão atirando. Fudeu. Não. Não. Ai. Vamos pra cima. Tá abrindo ali, mano. Eles vão destruir nossas armas de seco, os caras. Nossa, tão destruindo, velho. Vamos pra cima deles. Pelo menos já tá aberto aqui. Vamos atirar aqui. Talvez a gente acerte esses caras aqui. É um talvez, assim, bem... Vamos ver, né? Vai, Ki. Nossa, eu errei. Puta merda, mano. Eles têm uma mira precisa. A gente tem uma mira horrível. Olha isso, cara. O ruim é que a gente não destrói o baluarte. Ele é indestrutível. Se não, a gente matava esse cara fácil aqui. Olha isso aqui, mano. O cara... O que que é? Olha isso aqui. Olha esse bug, cara. Olha isso, cara. Que bug zoado, velho. Shopping flash é de fogo. Vamos vir pra cá. Pera aí. Pra cima aqui, vocês. Vai o Zhang He pra cima. Vem você pra cima também. Vem pra cá. Ataca aqui. Ó, os caras aqui, mano. Loucaço. Usa um rugido. Pronto. Pronto. Tira a moral de geral. Vai geral embora. Dá pra duelar com essa mulher, Lady Bian? Eu vou duelar com o Zhang He. Pronto. Duela com a Lady Bian pra ela vazar. Não tem nem mais por que ficar aqui esperando. Ataca aqui. Esses espadachinhos de Jian são fortes, hein? Puta merda, cara. Acho que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. Eu vou morrer se eu ficar aqui. Com esse espadachinho aqui. Eu vou... Ah, Zhang He venceu o duelo. Fácil. Fácil. Lady Bian é fraca, mano. Coitada. Lady Bian nem sequer é... É duelista. Eu não sei por que a Yaa aceita esses duelos. Se ela vai perder. Não. 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 Vamos atacar aqui dentro. Mata quem estiver fugindo aqui. Nossa, os caras estão queimando tudo, velho. Vamos dar flechada normal. Flechada normal aqui. Cara, eu vou matar. Vamos lá, arqueira azada. Mata tudo. Olha o zanqueiro matando os caras fugindo. Aí, GG. Vitória, galera. Batalha do portão. Easy. Agora o Salsal só tem uma província. Será que a gente captura a Lady Bian? Acho que não, né? Não, não capturou. Ah, captura. Olha. Eu vou soltar ela. Porque ela não tem nada de valor. Tchau. E eu vou simplesmente ocupar o lugar. Pronto. Pronto, galera. É o seguinte. O Salsal não é mais aquele problemão que a gente tinha no começo. Vamos equipar essa armadura aqui na mulher aqui. Que é boa. Equipar... Porra, eu queria equipar uma arma que desse... Isso aqui vai tirar? Tirou o conhecimento, velho. Mas vou deixar o machado nela porque dá dano, vai. E... Eu acho que eu vou equipar esse coronel do Exército do Norte aqui. Eu vou mandar embora esses caras aqui. Vai embora. Vamos vir pra cá pro nosso território? E vamos montar um exército bem mais poderoso aqui de... De capitães do Norte. Capitão de guarda lanceiro. Capitão de... Capitão de sabre. Capitão... Eu quero arqueiro, porra. Não tem? Ih, maluco. Não tem, velho. Capitão de guarda lanceiro. Ué, por que que não tem? Estranho, né? Tá, vamos pegar um capitão de cavalaria. Pronto. Avanço de busca por capitães. Aí sim, maluco. Aí sim. Vamos dar upgrade nas nossas... Cavalarias do Norte aqui. Dano... De investida. É... Tem que ser coisa rápida, né? Velocidade de corrida em batalha. Pronto. Cabei com todos os pontos. Depois eu vou pegar outras coisas aqui, mano. Porque esses caras aqui são extremamente roubados, cavalaria. Talvez eu pegue... Experiência por estação. É, tem que pegar. Tem que pegar armadura, experiência por estação. Na real, armadura não precisa, não. Acho que eu já peguei tudo que eu queria. Tudo que eu precisava já tá aqui. Não precisa pegar terror. Acho que é a última coisa que eu tenho que pegar. O resto eu não preciso pegar mais nada, não. Essa mulher aqui, tem arma pra ela? Tem arma pra... Ah, ó, armadura boa pra ela. Pronto. Agora sim, mano. Agora parece que ela é uma generoa. Uma generoa de qualidade. Eu acho que lanceiro é bom, né? Ou arqueiros, né? Pronto. Então eu vou recrutar uns quatro arqueiros aqui. Cara, o Sansei fez paz com a gente. Depois que a gente... É... Se... Depois que a gente entrou em... É... Entrou em paz com o Salsal, né? Não sei porquê, né? Vamos atacar aqui. Derrota corajosa? Acho que não, né, amigo? Eu vou invadir essa tua cidade aí. Eu vou fazer vocês morrerem de fome. Mais um turno. Vamos continuar o cerco. O que que eu faço agora, sinceramente? Quantos distritos eu já tenho? Deixa eu pensar aqui com cuidado minhas próximas... É... Nos próximos avanços, né? Total de progresso. Eu quero saber a quantidade de povoados. Povoados mantidos 36? Só? Só 36, velho? O jogo vai me mandar capturar tudo, né? Capturar os... Os 95. Hum... Superintendências 15. É, o jogo vai me mandar capturar mais. Eu vou ter que entrar em guerra com o Sansei. Não adianta. Vou ter que entrar em guerra com o Ducado de Wu. Porque eles são meus próximos inimigos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que que a gente fez paz com esses caras, velho. Por que que o jogo mandou a gente fazer paz? Vamos lá. Guerra de novo. Eu nunca entendi a... Do nada a diplomacia foi lá e fez paz. Você tá fudido. Eu despertei o tigre? Despertei o caralho. Despertei minha rola. Eu vou... Eu vou matar esses caras aqui. Primeiro eu vou matar esse cara aqui. Que é abusado. Que correu pra cá. Correu de novo. Puta merda. Vai morrer. Morreu. Acabou. Vai deixar de ser trouxa. Aqui é guerra, irmão. Aqui é dominação. Não tem essa, não. Ganhei um dinheirinho. O imperador me odeia. Não tô nem aí. Olha lá. Ele é amigo do Zaltai. Cara. Eu vou... Tá bom. Eu vou empregar ele. Não quero sair por aí matando todo mundo, não. Eu vou empregar o cara. O Zaltai tá nesse exército aqui, né? Eles vão capturar meu... Eles vão capturar meu território aqui, filha da puta. Se eu conseguir defender. Acredito que eu consigo defender. Vão capturar nada, não. Eu acho que eu vou casar meu personagem, né? Eu tinha me esquecido disso. Vamos lá. Ele já nasce com filhos, né? Então... Casá-lo é... Seria uma prioridade. Se ele não tivesse filhos. Eu tinha esquecido. Buscar cônjuge. Pronto. Casou com uma mulher. GG. Agora sim. Agora sim. Menininho. Menininho. Vamos passar. Ei, fudeu. Matengue. Tá fudido. Beleza. Tá todo mundo em guerra agora. O norte inteiro vai queimar. Olha. Eu ganhei uns itens bons aqui. Pronto. E tem que dar instinto. Ahn... Cadê? 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 Pra cá pra cima eu não vou. Ahn... Eu tenho que destruir os dois exércitos desses caras aqui. Não adianta. Não adianta eu ficar... Fazendo a coisa certa aí. Tomando os territórios do cara. Se esses malucos vão me atacando. Aqui... Eu já posso me preparar pra... Não jogo. Eu jogo, troll. Não jogo. Ah, meu Deus do céu. Dá pra vir pra cá? Dá. Dá pra vir pra cá. Nossa. A personagem andou tanto que eu pensei que ela fosse zoar o progresso todo aqui de andar. Vamos pegar mais flecha. E não tem mais por que pegar cavalaria. Acho que eu vou pegar dois lanceiros. Pronto. Dois lanceiros. Vai voar flecha, irmão. Hehehe. Como vai voar flecha? Eu já tô até vendo. Essas cidadezinhas não aguentam não, mano. Cadê o pessoal aqui? A gente tem que acabar com o Sao Sao. Ó a Lady Bian aqui. Lady Bian, Lady Bian, Lady Bian. O que que faltava na missão? Passagem de Ki. Essa era a última passagem. A gente ia ganhar reposição pra toda facção. Golpe de misericórdia. Destruir o Sao Sao. Aí a gente ia virar imperador da China e ganhar dinheiro, né? Mover. É, tinha que mover o cara pra cá, né? Um dos generais. Mas isso não vai ser possível agora. Deixa eu ver... O que eu posso fazer. Por enquanto, nada com o meu dinheirinho. As sanções militares do imperador vão durar mais três turnos. O imperador é um filho da puta, né? Eu odeio o imperador, velho. Eu fiquei com ele um tempão. O cara me odeia. He hates me. Ó o Matang aqui. Olha como ele é imbecil. Eu vou acabar com ele, velho. Eu vou mandar esse exército aqui lá pra cima. Eu vou acabar com esse velho. Não vai sobrar porra nenhuma dele. Será que esse cara aqui me deixa passar? Você me deixa passar, doido? Eu queria estar bem contigo. Aliança. Convidar pra aliança. Não, o Gong Du não aceita. Tratado diplomático. Acesso militar. Faça isso dar certo. Ele quer grana. Eu e eu te pago. Eu te pago uma grana pra destruir o Matang. Matang tá ali em cima. Eu vou ter que andar pelo teu território. Não tem problema não. A gente tá bem. Beleza. Eu vou ficar sem dinheiro por um tempo. Mas é só dez turnos. E a sanção do imperador sai em três. Então não tem problema. Se a sanção do imperador sai em três. Não tem problema. A gente tá safe. Já dá pra atacar essa merda aqui? Cara, vitória pica. Vamos deixar esse cara sangrar. No próximo turno a gente vai ter mais uma torre de cerco. A gente vai acabar com ele. Vamos passar. Resolveram nos atacar no campo de batalha, mano. Olha isso. Eu vou... Ah, tem um exército aliado aqui atrás, ó. Cara, eu vou delegar. Não vou nem brigar essa daqui. Venci o duelo contra o maluco. Morreu um. GG. Linhagem. Reposição. Ok, nasceu um nobre. É bom ver que meu império tá crescendo. Armadura. Resistência. O que eu tava pegando? Eu ia pegar a jarretada, né? Vamos pegar a resistência à fadiga aqui. Eu ia pegar a jarretada. Acho que era a única coisa que eu tava indo atrás. Não tem itens pra esse cara aqui, mano. Pra ele ficar forte. Vamos colocar esse bonequinho aqui nele. Pronto. Autoridade. É nosso. GG. Tomamos a capital do vassalo do Salsal. Vamos ocupar aqui. Nossa, tentaram assassinar a nossa personagem aqui. Ainda bem que ela sobreviveu. Vamos fazer comércio aqui nesse lugar. Um mercadão aqui. E... Próximo... Local é esse que a gente tem que tomar. Já dá pra fazer um cerco aqui na... Na capital do Salsal. Derrota corajosa. Maluco. Olha isso, cara. Ele já tem um exército tão foda, né? Eu respeito isso, cara. A gente luta no campo de batalha. Não tem problema, não. O chuchu vai atacar a gente. O chuchu vai atacar a gente no campo de batalha. Tenho certeza. Olha. Esse cara vai fugir, não vai? Aquele ali não tem pra onde ir. E como eu tô indo direto pra lá, eu vou vir pra cá matar esse cara aqui. Eu vou tomar esse lugar aqui mesmo. Pronto. Morre. Eu vou vir pra cá, então não tem porquê expandir pra lá. Eu vou brigar com a China inteira, mano, se precisar. Olha! Energia. Esse cara parece ser bom. Vou utilizar ele. Ele é camarada dos outros caras ali. Wangai. Talvez ele me ajude a fazer com que os outros me sirvam. O exército do Sansei é mais forte que o meu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse exército aqui é mais forte que o meu. O meu é muito mais forte que o dele. Isso é estranho, né? Eu tenho arma de cerco. Ah, vai entender. Vamos vir aqui. Não tem ninguém defendendo. Não tem ninguém defendendo. Maravilha. Meu! Tem essa mulher aqui. E tem uma guarnição. Cara, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Vamos fazer um cerco aqui. Derrota incontestável? Duvido. Eu tenho cavalo pra caralho. Eu vou acabar com esse maluco aqui. Vamos continuar o cerco, vai. Caramba, Sansei. Tu tá bem protegido nessa cidade aqui, hein? Meu amigo. Vamos vir aqui. Vamos deixar esses caras mais fortes. Experiência por estação. Moral pra cavalaria. Cavalaria tende a fugir. Então moral é importante. E vamos continuar aqui, maluco. Subir aqui, tomar esse território mais fraquinho do Matang. Eu acho que eu consigo... Deixa eu ver aqui. Tomara que não tenha nenhum exército aqui, mano. Não tem. GG. É meu isso aqui. Aqui é onde tem os melhores cavalos do jogo, no norte, né? Próximo da Mongólia. Eu acho que eu vou ser atacado no próximo turno. Vamos gastar a grana que a gente tem pra gastar aqui logo. Hum... Por que isso aqui tá com a ordem pública ruim em reservas? Ah, não tem comida. Pode crer o... Eu tô com um debuff aqui de estoque contaminado. Não tem nem o que fazer. Hum... Baixa a ordem pública. Tá subindo a ordem pública, meu caro. Vai melhorar aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno. Aê! Nos atacaram. Ah, mas vai ser uma batalha épica, galera. O chuchu é forte. A gente tem que derrotar ele... Antes dele vir pra cima das nossas unidades. Vambora. Aê! Simbora, galera. Mano, olha esse terreno aqui, galera. Olha essa merda. Vamos rápido. Eu odeio árvores pra lutar. A gente não enxerga os inimigos. Então vamos sair das árvores o mais rápido possível. Vamos nós conseguir chegar na frente. A gente consegue. Eles estão indo pra trás, a gente tá vindo pra frente. Não tem problema. Eu não sei por que o jogo falou que era uma derrota acirrada. Não faz sentido nenhum, né? Uma derrota corajosa é... Sei lá, mano. O jogo não conta com as nossas peripécias de luta. Vambora. Let's go, let's go. Eu acho que o jogo tá contando com os reforços que eles vão receber, que são muitos soldados. Mas mesmo assim, a gente ganha. A gente ganha dos reforços dos caras. Eles estão indo pra trás, velho. Eu odeio isso, cara. Eles estão vindo pra cima agora? Tá indo pro lado? O que tá acontecendo? Eles estão vindo? Ah, eles estão vindo pra cima, aparentemente. Ah, dá pra lutar aqui, ó. Nesse campo aberto aqui, mas não vai rolar. Vamos vim pra cá. Vamos continuar indo pra cima. Uma hora a gente chega lá e a gente consegue lutar com esses caras aqui. Pô, é bom ficar parado aqui, hein? Vamos ficar parado aqui, galera. Vamos ficar parado aqui porque eles vão ter... Eles vão ter que passar pelas árvores pra pegar a gente. E a árvore vai atrapalhar a movimentação deles. E a gente não tem muita artilharia. A gente não tem crossbows, arqueiro de fogo. Não tem por que ficar preocupado. Vamos usar o Chiahodun pra lutar contra o Chuchu. Caramba, não dá pra lutar com ele, não, mano. Vamos lutar com outro cara ali. Esse cara é muito forte. Ele é uma ameaça... Caralho! Eu tenho medo dessa habilidade aqui, galera. Golpe aterrador. Ele dá um porradão no chão. Ele mata todos os teus bonecos. Boa. Esse aqui é fraco, velho. Ah, ele tá com evasão porque ele ativou a habilidade e ficou forte. Mas ele vai perder. Vai acabar o buff dele e ele vai começar a apanhar. Ou não. Ou o jogo vai trollar e a gente vai perder. Vai entender. Quem aqui tem formação avançada? Você. Você tem. Quem não tem, joga... Joga negócio no chão aqui. Para os caras pisar. Para sabotar os caras. Tem que ser filho da puta aqui, mano. Tem que ter ódio no heart. Tem que ter ódio no coração. Acho que eu consigo ganhar esse duelo. Vamos lá, jarretada de novo. Pum, derruba. Daqui a pouco ele morre. Preocupação aqui é o chuchu, mano. O chuchu vai vir para cima, vai dar um porradão na gente. Vai morrer todo mundo. Hum, será que eu consigo derrotar a Lady Bian? Esse cara é tão merda que eu acho que... Eu nem vou usar ele para duelar o... Esse cara só perde. Todas as vezes que eu usei ele para duelar, ele perdeu. Vamos usar esse cara aqui. Faz aqui o bloqueio aqui. A gente está se... Vamos utilizar os nossos cavalos aqui para interceptar os cavalos dele. Boa, venci o duelo. Dá para duelar com o chuchu? Mano, não dá para duelar com esse cara, velho. Esse cara é muito forte. Esse cara vai dar problema para a gente aqui. Vamos atacar aqui para ajudar. Manda esses caras para cá, manda para cá. Vamos utilizar aqui o negócio de ninguém fugir. Ninguém fugir, não, né? Ninguém correr para cima dos outros. Xarodou. Meu, o Xarodou está cercado. Pega o cavalo, Xarodou. Caralho. A Lady Bian. Se eu não estivesse olhando direito... Alguém desse lado aqui fugiu. Quem foi? Alguém fugiu aqui, mano. Quem foi? Ah, é aqui, ó. É a merda. É o chuchu. Ele está fazendo os caras fugirem aqui. Ele é muito forte. Esse é o meu medo. Meu medo era ele fazer o pessoal fugir. Cadê as unidades da Lady Bian? A Lady Bian está parada aqui, que nem boba. Vamos duelar com ela. Vamos duelar com essa desgraçada. De vez em quando o jogo faz isso, né? Bota os personagens para ficar que nem bobão parado ali. Está morrendo ninguém aqui, velho. Ô, cavalaria forte da porra. Mata o chuchu, então. Na real, vira nesse xarqueiro aqui. Porque eu estou preguiça, velho. Beleza, estamos conseguindo botar para fugir aqui. Aê, conseguimos. Vamos para cima. Vamos vencer esses merdas aqui. Vai cair no chão. Caiu. Já era, Lady Bian. Já era. Agora é derrotar esse merda desse chuchu aqui. Não tem nem o que fazer mais aqui, mano. Só ir para cima agora. Cadê o Xarodun? Já está de cavalo? Vamos embora. Ah, acho que eu vou atrás do chuchu, velho. Não tem essa, não. Acabou a munição aqui. Não adianta ir atrás desses capitães de jaqueiro. Não vai dar kill. Quer dizer, até vai, né? Ataca aqui. Desce a porrada neles. Toma. Hum, igual atrás do chuchu, mano. Vou pegar ele. Mata esses caras aqui. Infantaria de sabre. Putz, infantaria de sabre é forte. Xarodun, será que consegue pegar, mano? Acho que a gente mata o chuchu, hein? Continua. Derrubamos. Ah, matamos o filha da puta. Beleza, caíram todos os generais. Eles vão fugir. GG, mano. Cacete. Foi uma boa batalha, hein? Foi uma boa batalha. Acirrada. Não dá pra invadir ainda, né? Mas definitivamente foi uma surra que esse cara levou. One Lang, eu não vou matar você. Eu quero... Pegar alguns deles pra mim, se eu puder. Vai. Mais uma batalha. Dessa vez contra o Ducado de Wu. Esse aqui eu vou ter o maior prazer em lutar, mano. Esse eu vou ter o maior prazer em lutar. Vambora. Salva. Simbora. Aê, vambora. Tá todo mundo aqui, mano. Vamos utilizar nossos capitães de cavalaria aqui. E vamos arregaçar, mano. Hehehe. Eu nem parei pra ver, né? Vamos ver nossa cavalaria do norte, como é que ela é? Nossa, que cavalo bonito, mano. Que armadura bonita. Gostei. Olha isso, cara. São muito legais. Olha isso. As capinhas... É muito foda, né? É foda demais essas cavalarias aqui do norte. As unidades do norte são muito legais. São unidades que eu nunca... Eu nunca... Usei porque eu nunca joguei de one shawl, né? Aqui tem tanto arqueiro, mano. Tanto arqueiro que eu vou... Eu vou ter que devastar eles antes deles chegarem em mim. Senão a gente vai ter problema. E eu vou... Será que eu deveria lutar aqui? Ou eu deveria ir pra cima? Acho que eu vou deixar chegar, vai. Eu vou usar os cavalos aqui pra arregaçar com o máximo de inimigo que eu conseguir. Depois que eu fizer o que eu tiver que fazer aqui, eu vou acabar com todo mundo na porrada ali. Vamos lá, cavalaria. Atravessa a porra desse rio, mano. Vamos ver como é que tá aqui em cima. A formação tá bem feita aqui. Não preciso mexer em nada, não. Talvez jogar uns preguinhos pro cara pisar ali depois. Aí, arruma geral aqui. Vambora. Será que eu deveria ir pra cima dos cavalos? Ou deveria ir pra cima dos arqueiros? Acho que eu deveria ir pra cima dos arqueiros, né? Ah, acho que eu deveria ir pra cima dos arqueiros. Ou os arqueiros? Cadê? Vambora. O foda é ter lanceiro aqui, né? Se os lanceiros forem fracos, o que eu acho que são... Eles vão se fuder com o charge. Eles não vão conseguir aguentar. Pronto. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Eu tô acelerando aqui porque... Senão essa batalha vai demorar uma eternidade, mano. Vamos continuar ali pra cima. A gente ficou preso aqui, mas a gente consegue atropelar todo mundo. Nossa, eles foram pro rio. Eles se fuderam. Ih, vocês se fuderam. Vocês foram pro rio? Não é pro rio que é pra ir, meu bom. Foram pro lado errado da batalha. Pronto. Conseguimos se safar aqui da... Conseguimos se safar aqui dos cavalos deles aqui. E o lanceiro quase se fudeu aqui. Cadê o segundo exército aqui? Fraquinho tá chegando com arqueiros também. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vai sobrar absolutamente nada. Pronto. Já tá morrendo tudo aqui. Foge, foge. Pronto. Vamos pra cá. Os caras atacando flecha de fogo. Vai morrer tudo. Vai morrer tudinho. Olha isso, mano. Morre logo. Morre pra eu sair de perto deles. Beleza, eu consegui. Eu vou... Eu vou vir pra cá pra esse lado aqui agora. Não teve nada que eles pudessem fazer com a gente aqui. Agora a gente se preparar. Olha isso, cara. Os cavalos do cara não dão... Não dão trégua pra gente, não. Vamos matar esse desgraçado aqui, velho. Vai ser a famosa dogfight aqui. Aqui, esses caras aqui, esses desgarrados aqui estão chegando, mas já já vão morrer. Prego. 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 Tudo coisa de filha da puta. Prego, né? Vamos terminar de matar essa mulher aqui. Vai morrer, desgraçada. Deixa essa mulher fugir, vai. O foda é sair daqui agora, mano. Como é que a gente sai daqui agora? Com esses cavalos enchendo a porra do saco. Não é fácil sair daqui. Não é fácil sair daqui. Lanceiro. Tá todo mundo enchendo a merda do saco aqui, velho. Caramba, mano. Anda! Os caras não conseguem andar, mano. Daqui a pouco eu vou ter que enfrentar os machadeiros aqui, se a gente não der um jeito de sair daqui rápido. Agora eu vou acabar com esses malucos aqui. O meu plano era pegar os cavalos e dar a volta ali, mas olha isso, cara. Eu não consigo sair daqui. Os caras estão seguindo a gente ali até a morte, né? Eles não saem de pé da gente. Meu Deus, os caras são tipo lentos, igual uma tartaruga. Vamos vir pra cima aqui desses machadeiros aqui. O fogo tá ajudando a gente aqui, pelo que eu tô percebendo. Vamos pegar esses haqueiros aqui. E colocar aqui em cima do morro. Vamos atacar aqui. Ataca aqui. E você aqui, lanceiro. Cadê os cavalos? Meu Deus, os cavalos não se mexem. Vem pra cá. Ah, sobrou isso aqui dos cavalos. Maravilha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos vir aqui com esses arqueiros aqui. A gente tá ganhando aqui. O fogo pegou os caras e ferrou eles. Beleza. Aê, ganhamos aqui. Pelas costas aqui do cara. Lá se vai essa infantaria toda dele aqui. Não vai sobrar nada. Boa, conseguimos acabar com ele. Já era a infantaria de mercenário do maluco. Cara, essa mulher tá enchendo a porra do saco. Vou matar essa mulher, cara. Eu não quero mais saber. Que merda, cara. Vamos lá. Reto aqui. Lanceiro aqui. Machadeiros aqui no fundo. Generoso aqui na frente. Você aqui. Você aqui, pronto. Arruma aqui direitinho. Cadê os cavalinhos? Cara, a mulher fugiu. A filha da puta fugiu de novo. Ah, meu Deus. Os caras tão exaustos, né? Não tem nem o que fazer. Vamos ter que correr pra cá, pra esse canto aqui. Até todo mundo recuperar a vida. Porque lutar é impossível. Com todo mundo exausto. Vamos lá. Vamos deixar todo mundo se ajeitar aqui. Enquanto isso, a gente consegue se ajeitar aqui também. Esses caras vão vir pra cima da gente aqui. Olha isso, mano. Milícia de arqueiros. Vamos vir mais pra cá, pra cima, vai. Vamos recuar pras árvores. Que é onde tem cobertura contra flechas, né? Vamos vir pra cá, ficar safe aqui. Eu vou ter que ir pra cima da Shao Kian, né? Que é a generoa deles. Eles vão pisar nos preguinhos aqui. Vão se fuder tudo. Deixa eu ver se tem como duelar. Não tem, porque não tem... Ninguém ali que aceite duelo, né? Muito cansado. Tá todo mundo muito cansado, mano. Não tem o que fazer aqui. Recua. A gente aguenta um char de boaça aqui. Manda esses machadeiros aqui. Pera aí. Manda esses outros machadeiros bem aqui. E charge aqui. Vamos ver se a gente pega a Shao Kian nesse charge aqui, o general deles. Eu acho que a gente consegue pegar, hein? Nossa! Pelas costas... Vão debandar. Eles vão debandar. Não aguenta a charge, não, otário. Vamos lá. Todo mundo foca a generoa deles agora. GG, mano. Cara, que batalha foda essa, mano. Cavalaria OP. Foi a cavalaria que fez a gente ganhar isso aqui, mano. Se não fosse a cavalaria, a gente tava fudido. E parece que ninguém tá indo atrás de ninguém, né? Eu mandei ir atrás, os caras não tão indo, não. Bom, que se foda. Eu só quero derrotar a Shao Kian. Se eu derrotar ela... Se eu derrotar ela, menos um general pra se preocupar. Vai, morre, vagabunda. Cai no chão. Caralho, ela é muito rápida, velho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O cavalo dela é normal, velho. Tipo, o cavalo dela é... Por que que ela não tá morrendo? Vai morrer agora. Duas porradinhas e ela morre. Não acredito nisso. Duas porradas e você morre. Morre. Ela vai fugir. Não acredito. Olha isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Finalize. GG, galera. Queria pelo menos ser derrotado... A... A generoa deles, né? Mas não deu. Filho da mãe, galera. Olha isso, velho. Ai, mano. Vamos pra batalha saideira? Isso aqui não vai ser uma derrota acirrada. Eu consigo vencer essa batalha aqui. Vamos lá. Aí, vambora. Tá todo mundo aqui. Eu acho que eles vão dar a volta, né? Não, eles não vão dar a volta. Eles vão atacar pela frente. Ok. Então, se eles vão atacar pela frente, eu vou me defender também. Vamos lá. Prego. Prego. Prego aqui. Prego aqui. Ah, mano. Eles estão tacando flecha aqui na gente. Vamos pra cima. Eles vão queimar nossa torre. Eu não posso deixar queimar a torre, cara. Se eu deixar queimar a torre, eu vou me fuder aqui. Eu preciso acabar com eles. Não posso deixar queimar o óleo que eu joguei aqui também, né? Filho da puta. Vamos lá. Vamos passar. Esses cavalos aqui vão dar um dano fodido na gente. Acredito. Eles vão dar... Não, não vão, não. Eles estão tentando pegar a gente, mas não vão conseguir, não. Beleza. A gente pegou os balestreiros aqui. Eu não posso ficar 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 aqui tomando porrada, não, mano. Eu não tenho que sair. Sai, 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 todo mundo. Não pode ficar aqui, não. Não vai sobrar mais balestreiros. A gente vai conseguir se defender sem problemas aqui. Nossa, esses caras estão fodidos, mano. De passar pelo fogo aqui. Vem, doido. Passa pelo fogo aqui, seu merda. Vou tacar fogo aqui, mano. Os caras não estão vindo pra cima, mas é uma precaução nossa. Olha esse idiota aqui, mano. Vindo devagarzinho pra cima do fogo aqui. Vai morrer esse cara. É muito burro, cara. Olha isso, velho. Metade da vida do cara já foi embora. Metade do HP desse cara já foi embora já. Com essa investida idiota dele aqui. Com essa merda que ele tá fazendo aqui. Vai morrer. Vai cair, doido. Vai cair. Olha isso, mano. Esses caras tudo batendo nas estacas de madeira. Se fudeu tudo. O jogo não reconhece nossas habilidades, galera. O jogo fala que a gente vai perder. Mas é porque ele não sabe que a gente joga bem. Vamos atacar esse merda aqui. Não vai sobrar nada. Vamos se mover pra cá. Fazer corpo. Fazer bloqueio aqui. Que isso, velho. O cara não tá morrendo. Eu tenho que pelo menos destacar três aqui pra matar o Zoltai. E depois destacar uns dois aqui pra matar o Shen Poo. Senão a gente tá fudido. Se a gente não fizer isso, a gente tá fudido. O Zoltai vai morrer daqui a pouco. Vamos acelerar esse aqui. O Shen Poo é tanque, né? É foda não ter lança, né, galera? Sem lança fica muito ruim de ganhar isso aqui. Tem que ter lança pra ganhar essa merda aqui. A gente tá ganhando dos caras. Os cavalos são fugindo deles. Os cavalos são fugindo do combate. Olha lá. Um tá morrendo. Foi. GG, mano. É nossa vitória. Bom, foi uma boa luta. Não vou nem perseguir, não tem cavalo. Meu Deus do céu, galera. É uma batalha atrás da outra, cara. Bom, essa batalha vai ficar pro próximo vídeo, mano. Eu não vou fazer essa batalha aqui não, beleza? Obrigado por terem assistido. E o Matang vai tomar uma surra no próximo vídeo. Fui. Eu não vou fazer essa batalha aqui. Obrigado.